Olha, vamos com mais informações. Tivemos um acidente, uma moto colidiu na traseira de um caminhão. Foi na PR317, de perto do aeroporto de Maringá. O motociclista foi parar embaixo do caminhão. Venha ver a reportagem, os detalhes. Nossa equipe esteve no local. Mais de meia-noite, um acidente grave foi registrado na PR317, próximo ao aeroporto de Maringá. Aqui no local já estão tanto o corpo de bombeiros, com o suporte médico avançado, como também a ambulância e viaturas da Via Parque, que é responsável pela administração aqui da rodovia. Esse é um trecho dado da PR, aliás, e o que se sabe até o momento é que são dois veículos envolvidos, um caminhão e uma motocicleta. Essa é a moto que acabou se acidentando. O rapaz que conduzia ela é um trabalhador de um frigorífico aqui próximo. Segundo informações de pessoas que já passaram por aqui, que seriam colegas de trabalho dele, ele estaria retornando para casa depois do trabalho. A gente percebe vários estragos na motocicleta, principalmente na parte da frente. Aqui no local está também o capacete que ele utilizava e um dos sapatos. Agora, o que chama mais atenção é que o rapaz e esse caminhão foram parar a vários metros daqui. A gente percebe mais uma ambulância no local, também o caminhão do Corpo de Bombeiros, que veio aqui principalmente para fazer o suporte e também a orientação do trânsito aqui no local, fazer a sinalização, já que metade da pista ficou interditada. Nesse ponto a gente percebe o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, que tenta tirar debaixo do caminhão esse jovem. Eu conversei com uma das pessoas que estava nesse caminhão, segundo informações, ele saiu de Pitanga com destino a Paranavaí. Ele carrega pinos, por isso a velocidade era bastante reduzida aqui nesse trecho e eles não souberam informar como esse acidente aconteceu. Simplesmente, segundo eles, esse motociclista acabou atingindo a traseira do caminhão e quando eles notaram, pararam para ver o que aconteceu, notaram então que ele estava embaixo do caminhão. Muitos profissionais envolvidos na retirada desse homem, para que ele possa ter o menos possível de danos por conta dessa situação. Eles fazem agora esse trabalho de retirada dele ali debaixo do caminhão, já prestando os primeiros socorros ainda no local. Daqui ele vai ser encaminhado para essa maca e para o hospital mais próximo aqui da região. Foram cerca de 20 minutos de trabalho até a retirada do homem debaixo do caminhão. Ele tinha diversas escoriações, umas lesões importantes também na cabeça, é uma vítima aí crítica, é importante agora ser encaminhada rapidamente para o hospital para uma avaliação. Estava consciente e orientado? Ele estava consciente e não estava muito orientado, ele estava desorientado, mas consciente ali, conversando com a equipe, reclamando de muita dor, um pouco assim desconexo, mas aí a equipe trabalhou no sentido de retirá-lo rapidamente debaixo do rodado e fazer o atendimento dele. O motorista do caminhão, que seguia de Pitanga para Paranavaí, falou com a nossa equipe. Eu ia subindo aqui devagarinho, fiz uma subida e descutei aquele baque atrás ali, deixei que era algum problema no caminhão, encostei e vi a moto lá atrás caída. Daí o rapaz estava embaixo, o caminhão. E o senhor, já tinha acontecido uma situação parecida assim? Não, primeira vez. Qual que foi a reação ali na hora? Fiquei assustado, né? Assustado, e o rapaz também machucado ali, né? A vítima, de 42 anos, trabalha na mesma empresa que esse senhor. Segundo ele, os trabalhadores que utilizam diariamente a rodovia têm medo. Perigoso, né? Muito perigoso. O senhor estava indo para casa quando viu que o seu colega se acidentou, é isso? Eu parei, vi a moto ali na pista, vi ele aí.